Bem-vindos a mais um Espaço de Eco. Hoje vamos dar aqui alguns conselhos de como evitar a fraude no acesso à sua conta bancária através da internet. O acesso à nossa conta bancária através da internet de facto veio facilitar o pagamento, o acesso à nossa conta em certa forma mais cómoda, mas veio aqui também criar ou disputar mecanismos de fraude e burla a que o consumidor deve estar atento e que tem também surgido cada vez com maior frequência por parte dos consumidores que denunciam estas situações junto da nossa delegação e que apresentam queixa em diversas plataformas. Vamos falar aqui em especial de duas situações, vamos falar do phishing e do farming. Estes dois nomes podem parecer algo estranho, mas certamente já teve algum tipo de contacto com pelo menos um dos dois. Estamos a falar de formas fraudulentas em que um terceiro tenta aceder à sua conta bancária tentando, para esse efeito, saber, conhecer os dados da mesma. Estamos a falar, por exemplo, do código do cartão, o código da matriz, o username, portanto o nome do utilizador para aceder à conta e também a respectiva palavra passe. Estes são dados que nem a sua entidade bancária deve ter, portanto deve ser só o titular da conta a saber estes dados e também por isso deve ter muita cautela e nunca cedê-los. Desde logo saiba que a sua entidade nunca vai solicitar estes dados, a não ser naturalmente no acesso ao próprio site. Portanto, se estiver no seu home banking, portanto na sua página da internet do próprio banco, para aceder é necessário introduzir o nome do utilizador e o código de acesso. Mas não há mais informações para além destas que serão solicitadas. Desde logo, o código da matriz do cartão não será solicitado para aceder à sua conta. Também saiba que os bancos não enviam e-mails a solicitar estes dados ou outros pessoais. Há uma série de normativas e, enfim, de regras e de procedimentos que visam proteger ao máximo este tipo de acesso e, portanto, não é uma forma de um banco contactar, não irá certamente solicitar estes contatos. Mas a verdade é que há muitos consumidores que têm recebido este tipo de e-mails, às vezes até SMS, a solicitar dados sob pena de a sua conta ser cancelada, ter um custo extraordinário ou não conseguir, a partir dali, aceder mais à sua conta. Portanto, tenha atenção a este tipo de abordagem. Nestas situações, ou seja, numa situação em que o consumidor recebe um e-mail ou outro tipo de abordagem a solicitar dados pessoais, nomeadamente o nome do utilizador ou palavra passe, estamos a falar do phishing. Portanto, como o próprio nome indica, aqui o burlão, enfim, este terceiro tenta recolher dados do próprio titular da conta e este, sem se eu perceber, acaba por ceder estes dados de forma voluntária, achando que está a dar esta informação à própria entidade bancária. Nós temos aqui, por exemplo, este exemplo, de um e-mail que o consumidor recebeu do Santander, um banco, enfim, que toda a gente conhece, mas este e-mail não foi enviado pelo Santander e, portanto, é uma forma fraudulenta de tentar aceder aos dados. Temos também aqui um exemplo do Banco BPI, é que o consumidor recebe no seu e-mail este tipo de indicação que, caso não ative o cartão matriz, portanto, não indique este número, terá um custo de 635,50 euros e, portanto, deve fazê-lo de forma imediata. Mais uma vez, os bancos não solicitam este tipo de dados, muito menos penalizam o consumidor caso não lhes dê acesso. Nesta circunstância, recebendo este tipo de e-mail, é muito importante que, desde logo, não abra qualquer anexo que possa estar junto a este e-mail e contacte diretamente o seu banco para dar indicação de que está a receber este tipo de burla, enfim, tentativa de burla, para que o próprio banco tenha esse conhecimento e que o banco também nos esclareça que, de facto, não foi esta entidade a entrar em contato consigo e a solicitar estes dados. Temos também aqui outro exemplo e, neste caso, estamos a falar de compras, mas que também está aqui muito associado. Esta é uma mensagem que tem sido alguns clientes da Vorta, uma mensagem que tem recebido e que, no fundo, indica, é um SMS em que diz que teve, no fundo, direito, ficou em terceiro lugar num prémio e para receber a cidade de determinado link. O consumidor mais distraído, que não esteja minimamente atento, vai clicar neste link e, a partir daí, tem, no fundo, a porta aberta para o terceiro, o tal burlão, aceder aos seus dados, seja no computador e, portanto, tenham muita atenção a estas situações. São apenas alguns exemplos de phishing, portanto, situações em que temos aqui um acesso, ou pelo menos o consumidor entrega os seus dados de forma inconsciente, mas que depois pode aqui ter algum prejuízo diretamente na sua conta bancária. Depois, temos também o farming. O farming é uma técnica mais complexa e, nesta situação, aquilo que acontece é que o consumidor, ao aceder à sua conta bancária, através da internet, portanto, no site do próprio banco, aquilo que parece uma página fidedigna e a própria página do banco, afinal, não é. E há algumas técnicas que o consumidor pode utilizar para precaver esta situação, mas se, de facto, não estiver, embora a página aparente que seja a do próprio banco, tenha todas as informações normalmente solicitadas, não é. E o consumidor, ao introduzir os seus dados, está a facultá-los a um terceiro, que depois, sim, na página correta do banco, irá conseguir aceder à sua conta. De que forma é que o consumidor pode prevenir, quer uma, portanto, quer o phishing, quer o farming, e não ser aqui alisado neste tipo de transferências fraudulentas. Desde logo, alterar com frequência as palavras, passos da sua conta bancária, ter também atenção e utilizar regularmente um antivírus no computador, não é sempre certificaz, mas fornece aqui alguma proteção, que é importante. Não ter também a página do banco nos favoritos, no histórico, aceder sempre à sua conta bancária como se fosse a primeira vez, portanto, colocando no próprio motor de busca, http, dois pontos, barra, barra, e o site do banco. Este http, dois pontos, barra, barra, é já um indício de que está numa página fidedigna e não numa página fraudulenta. Há também um cadeado, normalmente associado à página de internet do próprio banco, que, clicando nesse cadeado, vai dar informação de página autêntica. E é também uma forma de conferir que está numa página fidedigna e que pertence ao próprio banco e não numa página fraudulenta. Ter também esta preocupação de não enviar os seus dados a ninguém, seja pedidos por telefone, por e-mail, enfim, os dados são seus, ninguém nem a própria entidade bancária, como já referimos, os vai solicitar. Desconfiar também deste tipo de mensagens que receba, na dúvida, questionar sempre a entidade bancária antes de fornecer o que quer que seja. E não inserir os seus dados pessoais em nenhuma plataforma que não ofereça segurança. Desconfiar também das mensagens que receba, que pressiona determinado comportamento imediato, em que o português não seja claro ou não seja o correto. São também alguns indícios de que está, ou que possa estar a ser vítima de uma burla. Termine sempre a sessão da sua conta bancária. Mesmo que o computador seja utilizado apenas por si, esta é uma preocupação que deve ter, porque o computador pode ser algo de vírus, ou até, acedendo a outros sites, pode estar a comprometer ou a dar acesso livre à sua conta bancária, se não tiver este cuidado de terminar a sessão, sempre que já não tenha nenhuma utilização a realizar na sua conta. Portanto, no fundo, ter muita atenção, não cair neste tipo de pedidos de dados pessoais, e ter muita cautela quando acede à sua conta bancária através da internet. Na dúvida, questionar a sua entidade bancária e, se for vítima de uma destas situações fraudulentas, participe, faça a denúncia ao Banco de Portugal, que é aqui a entidade reguladora, e participe também junto das entidades policiais, porque estamos a falar de situações de fraude ou de burla, e que são as entidades competências para esse efeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto